Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com as questões de matemática das provas realizadas pela Fundação Vunesp para concursos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, informando a todos que as inscrições para o concurso de 2021 já foram encerradas. A data da prova de conhecimentos parte 1 e 2 está prevista para o dia 6 de fevereiro de 2021, informando a todos que as demais informações foram publicadas no Diário Oficial do dia 21 de 10 de 2021. Nós vamos resolver a prova realizada pela Fundação Vunesp no dia 4 de 8 de 2013. Questões de matemática números 21, 22, 23 e 24. Então, vamos para a resolução. Questão 21. Dentre as alternativas a seguir, a fração que corresponde a um número decimal compreendido entre 5 décimos e 7 décimos é. A única forma de resolver esse exercício aqui é exatamente efetuar a divisão cada uma das alternativas. Então, se eu efetuar 1 dividido por 3, dá aproximadamente 0,33. Portanto, essa alternativa aqui já está excluída. 4 sétimos ou 4 dividido por 7 é aproximadamente 0,57. Se vocês observarem, este número aqui está compreendido entre 5 décimos e 7 décimos. Ou seja, 0,57 está entre 0,50 e 0,70. Logo, sem efetuar as demais divisões, alternativa correta, letra B. Questão 22. Em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em duas parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após um mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é de uma questão envolvendo cálculo de porcentagem. Então, vamos lá. Preço à vista de acordo com o enunciado, R$ 900. Se dividir em duas parcelas, vai ficar duas parcelas de R$ 500, ou seja, há um acréscimo. O pagamento da primeira parcela significa os R$ 900 menos a primeira parcela. Portanto, fica devendo R$ 400. A segunda parcela dá um acréscimo de R$ 100. A pergunta é qual a porcentagem em relação aos R$ 400. Então, qual a porcentagem que representa R$ 100 sobre o valor de R$ 400? Então, R$ 400 representa 100%, logo, R$ 100 representa X%. Eu tenho uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Antes, eu posso simplificar esses dois zeros do denominador R$ 400 com os dois zeros do denominador R$ 100. Então, nós temos aqui 4X é igual a 100, onde X representa a porcentagem. Logo, X vai ser igual a 100 dividido por 4. Efetuando essa divisão, nós achamos que X representa 25%. Calculo bem simples, que não teria necessidade de fazer esses cálculos algébricos. Portanto, alternativa letra A. Questão 23, uma questão de interpretação de gráfico envolvendo medida de tendência central de estatística. Observe o gráfico a seguir. É correto afirmar que a média mensal aproximada de roubo de cargas no estado de São Paulo no ano de 2011 foi. Então, nós temos aqui todos os anos de janeiro a dezembro, a quantidade de roubos representada por essa coluna. Então, nós temos aqui 12, 4, 6, 8, 10, 12 colunas, cada um representando o número de roubo. Eu quero saber a média. Então, a média é a soma dessas variáveis dividido por 12. Então, nós temos que a média mensal vai ser 693, mais 591, mais 502, pegando os valores aqui da coluna, mais 524, mais 520, mais 515, mais 505, mais 601, mais 611, 611, outubro 626, novembro 611, e dezembro 659. Esta soma que eu divido pela quantidade de meses. somando, dá 6958, dividido por 12, cuja média dá 579,8 carros. Portanto, como representa número de carros exatos? Alternativa letra C, 580 carros. questão 24. Júri está digitando um trabalho de matemática. O problema proposto é o seguinte. Um grupo de garotos foi uma pizzaria. Caio comeu três pedaços da pizza de atum e três pedaços da pizza de margarita. Cada pizza está dividida em oito partes iguais. Em relação a uma pizza, inteira, que por porção Caio comeu? Yuri sabe responder facilmente essa questão. Mas, como tem dificuldade em digitar uma fração, resolve apresentar a resposta em número decimal, sendo esta. Então, observe. Ele comeu três de atum, três de margarita. Ele quer saber a relação dos pedaços em relação a uma pizza inteira, que foi dividida em oito partes. Portanto, uma pizza dividida em oito partes. Caio comeu seis. A fração é seis oitavos, que é em forma de fração. Efetuando essa divisão aqui, transformando em número decimal, é exatamente setenta e cinco centésimos. Zero setenta e cinco. Alternativa letra E. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as notificações das demais questões da prova da polícia militar realizada pela Fundação VUNESP em 2013. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para o concurso da polícia militar, cujas inscrições estão encerradas. E a prova está marcada para fevereiro de 2022, acessem a playlist Concurso Polícia Militar de São Paulo. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões de matemática das provas realizadas pela Fundação VUNESP desde o ano de 2013 até 2020. Espero que tenha gostado e até as próximas.